O que é o Espírito da Verdade? O Espírito Santo faz esse trabalho. Quando o Espírito Santo vem em uma pessoa, ele ensina toda a verdade. E nós precisamos muito do Espírito Santo. Por isso que esse assunto que está sendo falado hoje é muito importante. Na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos reprisar esse assunto, vamos voltar com ele. Porque algumas pessoas acham que o Espírito Santo é um vulto, é uma força que vem de Deus. Na verdade, não. Então, o Espírito Santo é tanto Deus quanto o próprio Deus Pai. Quando Maria ficou grávida, por exemplo, diz que ela concebeu do Espírito Santo. Somente um Deus tem condições de dar a vida. Não é isso? Maria ficou grávida através do Espírito Santo. Como que isso pode acontecer? Se fosse uma força de Deus, será que ele criaria ou colocaria Jesus dentro do vento de Maria? Que, na verdade, a reencarnação de Cristo é um mistério. Mas Jesus foi um feto. Ele nasceu. E como que isso aconteceu? E Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então, ele é vida. Ele é um Deus também. Tanto quanto Jesus e quanto Deus Pai. Essas coisas, esses assuntos são muito importantes. Para que a gente possa entender realmente as características do Espírito Santo. Ele sofre, ele sente tristeza, ele envia mensagem, ele consola. Então, o Espírito Santo é um Deus tanto quanto o Pai quanto o Filho. Então, na divindade estão os três poderes ali. Quando Jesus foi batizado, Jesus estava na água. O Espírito Santo veio em forma de pomba. Porque se ele viesse em forma de Deus, as pessoas não jamais suportariam. Não jamais suportariam. E uma voz do céu veio dizendo assim. Esse é meu Filho amado, em quem me comprasa. Aí ele ouvi. Então, estavam os três ali no batismo de Cristo. Jesus na água, o Espírito Santo em forma de pomba. E a voz do céu que dizia. Esse é meu Filho amado, em quem me comprasa. Então, as manifestações de Deus, sempre estava, a divindade estava presente. Isso é um assunto muito importante para que a gente possa entender. E Jesus sempre, quando ele orava, ele sempre orava, pedia ao Pai. Orava quando ele escutou o Lazo, por exemplo, ele ergueu os olhos aos céus e orou. Graças e doam ao Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Eu só fiz isso para que as pessoas creiam que o Senhor me enviou. Então, as manifestações do poder divino estavam sempre relacionadas com os três. E Jesus falou, se eu não for, o Consolador não virá. Jesus foi e o Espírito Santo veio. E disse que ele estará conosco até ao final dos séculos. Então, ele trabalha no coração, ele conforta, ele consola. Jesus não poderia estar em todos os lugares da Terra. Jesus estava lá na Galiléia e ele não podia estar em Jerusalém no mesmo tempo. E o Espírito Santo não, o Espírito Santo está em toda a Terra. Nos corações das pessoas. Mesmo com o bandido, o Espírito Santo ainda, enquanto tem oportunidade, o Espírito Santo está falando. Se não fosse isso, Deus já tinha destruído muitas pessoas. Mas ainda Deus dá oportunidade, o Espírito Santo vai falando. Olha, isso aqui está errado, você tem que mudar a sua vida. E vai falando. Mas as pessoas muitas vezes vão endurecendo mais e mais. Até que o Espírito Santo não fala mais. Aí as pessoas cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Que é a resistência da evidência da verdade. Como Judas cometeu o pecado no Espírito Santo. Muitos de nós podemos também cometer se não ouvirmos essa voz tão importante. Mas a mensagem do pastor Cristiano volta na quarta-feira que vem. Com o áudio melhor, que hoje deu um problema. Mas ele volta com esse assunto. Então vamos orar nesse momento, querido Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus nós queremos te dar graças por todas as bênçãos. Obrigado por mais um dia de vida. Queira nos abençoar, nos dar a graça, a fé tão necessária para transpurar as dificuldades, os problemas, os revés que a vida impõe a cada um de nós. Nos dê saúde, paz, segurança e nos prepare para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos indo embora. Voltaremos amanhã. Se Deus quiser. Jonas, pode colocar o número 20 aí, a música. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do programa Saúde. Total, Paulo Feijão, até amanhã para você. Até amanhã, Maurício. Ô Paulo, fala nisso aí, rapaz, nós esquecemos de dar a receita para o... Qual? O Polotencio queria a receita lá para a gripe. E nós não demos a receita para ele. Para quem? Pelotencio. Poxa, é mesmo, né? Dá e rapidinho tem. Olha o Pelotencio aí, pega aí, toma alho, cebola, limão, põe na panela, coloca mel, se tiver própolis, cozinha tudo junto aí, né? Isso aí, coloca própolis e mel e toma. Laranja quente também é muito bom, esquenta a laranja e toma quente. Se tiver mel e própolis, é excelente. Então, tem que ter própolis. Vai na carta de produtos naturais, compra própolis e toma. Vai ser bom para você, tá bom? E bastante água, procure não usar leite, nada frio e você vai ficar bom demais. E é uma inalação, né? Limão e eucalipto, coloca na panelinha. Limão e eucalipto, cebola. Cobre a cabeça ali com a toalha, um lençol, uns 10 minutinhos. Ótimo para gripe também. Nós temos ainda amanhã, nós voltaremos com mais uma edição do Programa Salto Total. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.